O tema que me traz hoje à tribuna desta casa é delicado e de extrema importância, por ser considerado um dos maiores problemas de saúde pública em todo o mundo na atualidade. Refiro-me à depressão, doença psiquiátrica crônica, recorrente e incapacitante, que produz alteração de humor, caracterizada por tristeza profunda, sem fim, associada a sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. A doença atinge, em média, 350 milhões de pessoas no planeta, de todos os sexos e de todas as faixas etárias, inclusive idosos e crianças pequenas, independentemente do nível social. Os quadros variam em intensidade e duração e podem ser classificados como leves, moderados e graves. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema, o número de indivíduos que apresentam depressão supera, em muito, o de portadores de HIV AIDS. Dados esses, publicados em um estudo epidemiológico realizado pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Sr. Presidente, considerando-se o período de 12 meses consecutivos, o Brasil lidera, entre os países em desenvolvimento, o ranking mundial da prevalência da depressão. Os dados são alarmantes, senhoras e senhores, e nos chamam à reflexão e à responsabilidade para a criação de políticas públicas que sejam, de fato, eficientes e efetivas. Estudos como esses são importantes por trazerem o assunto à tona e fomentarem o debate sobre a doença, para que possamos saber mais a respeito da depressão e entender, de maneira objetiva, que depressão não é tristeza, é, em verdade, uma doença desafiadora, um distúrbio sério e recorrente, diretamente associado à diminuição da qualidade de vida, a morbidades médicas e a mortalidade, com taxas superiores a 30%. E, apesar... Só pedindo licença, V. Exª, para registrar, nas nossas tribunas, estudantes do Ensino Fundamental do Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente do Gama, aqui no Distrito Federal. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Sejam bem-vindos, crianças. E, apesar de toda essa gravidade, segundo dados da própria Organização Mundial de Saúde, menos de 25% das pessoas que apresentam depressão têm acesso a tratamentos efetivos. A professora Maria Carmen Viana, adjunta do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo, denuncia que existe uma desassistência à saúde mental dentro da saúde pública no Brasil. E acredita, assim como nós acreditamos, que a divulgação de dados como esses deve servir de alerta ao país, aos governantes, a nós parlamentares e aos cidadãos. Ao lado de Laura Helena Andrade, da USP, Maria Carmen é representante no Brasil do Grupo de Pesquisa de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, OMS. Precisamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sair do campo da discussão e passarmos rapidamente a ação. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, aproximadamente dois terços das pessoas com depressão não fazem tratamento e, entre os pacientes que procuram um médico, apenas 50% são diagnosticados corretamente. A Organização Mundial de Saúde projeta que, em 2020, ou seja, em cinco anos, a depressão será a segunda maior causa de incapacitação no mundo e, em 2030, o mal mais prevalente do planeta, à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Dessa maneira, a depressão será a doença com maiores custos para os governos, em razão dos gastos com tratamentos e da queda de produtividade dos trabalhadores. Temos, pois, que agir de maneira assertiva, propondo leis e cobrando das esferas de governo que garantam o diagnóstico precoce e os tratamentos adequados sob pena de um alto custo humano, social e econômico. E, por falar em custo humano, a Organização Mundial de Saúde estima que a depressão cause 850 mil suicídios por ano em todo o mundo. São, portanto, mais de 2.300 vidas perdidas por dia em razão do distúrbio. No Brasil, esse número também é significativo. Segundo o DataSus, em 1996 foram registrados mais de 6 mil suicídios associados à depressão. O número é crescente e, em 2012, ultrapassou 10 mil notificações, uma média de 28 por dia. Hoje, sabemos que existe predisposição genética para a depressão. Os indivíduos nascem com vulnerabilidade para a doença, mas ela não se manifesta em todas as pessoas predispostas. Isso vai depender de vários fatores, chamados estressores, que funcionam como gatilho. Por exemplo, o estresse psicológico, provocado por qualquer adversidade da vida, o estresse físico, certas doenças, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas e alguns medicamentos de uso contínuo podem precipitar os quadros. Entre as drogas lícitas, destaca-se o álcool. E, entre as ilícitas, as estimulantes, como a cocaína e as anfetaminas. A história nos mostra pessoas famosas que apresentaram quadros depressivos. Entre elas, o grande compositor Ludwig van Beethoven, outro, o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, além de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, e do brasileiro Santos Dumont. Senhoras e senhores senadores, a depressão é uma epidemia silenciosa que atinge a todas as classes sociais. Em uma reportagem apresentada no programa Fantástico da Rede Globo, de televisão, no início desse ano, uma jovem auxiliar de serviços gerais conta que já sofria há quase um ano os efeitos da depressão e do preconceito. Ela diz, Cada parcela desse tratamento é complementada pela outra e a ausência de um fator pode comprometer todo o processo. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Antes de finalizar, gostaria de citar o grande comediante Chico Anísio, cujo uma das sobrinhas é psiquiatra e lembra que o humorista tratava a doença com naturalidade e que não escondia de ninguém. O próprio Chico Anísio dizia, Quanto mais pessoas ouvirem falar sobre a depressão, mais pessoas vão deixar de ter vergonha de ser deprimida. Acredito que devemos encarar as questões que envolvem a depressão de frente, desestigmatizando-a e lutar com todas as forças pelos milhares de indivíduos que sofrem com essa doença, que, como vimos, pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade, oriunda de qualquer classe social, e que tira, parcial ou totalmente, a perspectiva de futuro. Senhora senadora, senhores senadores, Cito para terminar este pronunciamento um trecho de uma entrevista dada por Rockefeller Júnior a uma emissora de rádio em 1941. Eu acredito no valor supremo do indivíduo e no seu direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Era isso que tinha, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado. Obrigado.